Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite, essa oração especial para abençoar você e também a sua família. E eu tenho antes da oração um versículo da palavra de Deus para você guardar aí no seu coração nessa noite. Mateus capítulo 5 versículo também 5 que diz Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é aquela pessoa que não se envolve em brigas, em discussões, que suporta muitas vezes os desaforos. O manso, Deus diz que ele vai conquistar, ele vai herdar. Mas é difícil ser manso diante de tanta injustiça, diante de tantos problemas, não é verdade? Mas vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo visite você e traga tranquilidade, mansidão para o seu coração e abençoe a sua vida. Vamos então agora falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença. Nessa noite estamos aqui unindo a nossa fé através do nome de Jesus, unindo a nossa fé num só propósito, de orar, de buscar a tua ajuda, de buscar o teu socorro. E na tua palavra, o Senhor disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E o manso é aquele que suporta muitas vezes as afrontas, suporta as injustiças, é aquele que querem brigar com Ele, querem discutir com Ele, mas Ele não é de fazer isso. O Senhor disse que os mansos herdariam a terra. Então nós oramos nessa noite, meu Pai, para que o Senhor venha trazer essa mansidão no nosso coração. Porque quando estamos nervosos, revoltados, as nossas atitudes se tornam erradas. Não conseguimos pensar direito e nem agir da maneira certa quando estamos cheios de revolta no coração. Por isso que é importante que o Senhor venha trazer a mansidão para o coração dessa pessoa. A paz, a tranquilidade, para que a tempestade venha a cessar na vida dela. O Senhor também disse na tua palavra que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque esses seriam fartos. Ser manso não quer dizer aceitar tudo. O manso também tem sede e tem fome de justiça, mas ele não faz a justiça com as próprias mãos, ele não se vinga, mas ele busca a justiça do Senhor através da oração. E nesse momento, meu Pai, eu oro por essa pessoa que está sendo injustiçada. Essa pessoa que tem procurado ser honesta, mas não tem recebido nada, nenhum reconhecimento. Enquanto os desonestos, os enganadores, os mentirosos, aparentemente estão prevalecendo. Essa pessoa que precisa de justiça na vida financeira, porque ela não quer ter dinheiro para se orgulhar, mas ela quer ter dinheiro, ela quer ter condições para viver uma vida digna e para trazer a dignidade para a família dela. Eu oro por essa pessoa que precisa de justiça na parte sentimental. Ela só quer encontrar alguém e ser fiel a esse alguém. Enquanto o meu Pai, ela pensa assim, ela não consegue. E outras pessoas que são desonestas, que traem, estão aí sendo bajuladas. Eu oro por essa pessoa que quer justiça na família. Justiça, meu Pai, na vida dos filhos. Justiça no casamento. Justiça, meu Pai, em todos os sentidos. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que ninguém pode esconder nada do Senhor. Então estende a tua mão, meu Pai, e faça justiça para esse que tem sofrido calado, para esse que tem aguentado calado as humilhações. Vem agora visitar essa pessoa. Vem agora passar com o teu poder na casa dela, meu Pai. E venha tirar a confusão que está nessa casa. Muitos, meu Pai, esperam a noite chegar para poder descansar. Mas não conseguem. Porque existem brigas dentro de casa, discussões, vozes altas, palavrões, humilhações. Muitos vão para a cama chorando, meu Pai. Esperando o sono, mas o sono não vem. Acordam cansados. Acordam tristes. Acordam desanimados porque estão desempregados. Endividados. Porque o marido ou a esposa foi embora de casa e já não tem mais notícias dele. Meu Deus, ajuda essa pessoa que está orando comigo agora. Talvez, meu Pai, ela esteja agora chorando, Senhor Jesus. chorando, meu Pai. Pedindo um milagre. Então, dá esse milagre para ela, meu Pai. Seja qual for. Faz esse milagre na vida dessa pessoa que não aguenta mais. Faz o milagre na vida dessa pessoa que está, meu Pai. Sem forças. Sem ânimo. abençoa, meu Deus, abençoa, meu Deus, nessa noite. Faça a tua luz iluminar a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a todos que oram comigo diariamente aqui. Abençoa aqui os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Visita cada pessoa, meu Pai, que deixe o seu pedido de oração e que ainda vai deixar. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, essa noite. Pois nós terminamos essa oração te agradecendo pela fé, pela fé, meu Pai, de que as coisas irão mudar. Em nome do Pai, te agradecemos em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração, aqui nos comentários agora do canal para mim estar orando por você na igreja. Quero convidar você que não é um inscrito ou uma inscrita agora a clicar no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo ou do lado direito estando aparecendo assinar canal. Você será abençoado. Faça isso. Também acione o sininho para você ser avisado quando eu colocar uma oração e uma mensagem aqui nova. E se você quiser, compartilhe essa oração com seus amigos e amigas, com seus conhecidos e parentes. e se você sentir no coração, deixe o seu gostei. Isso ajuda o canal. É só clicar na mãozinha aí embaixo com o sinal de joinha. Só uma atitude, um clique que você dá ali, você já está ajudando o canal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você tenha mansidão no coração e que Deus faça justiça na sua vida. Fica com Deus. Tenha uma boa noite.